Ô ladrão, ô ladrão, acorda ladrão, vamos acordar ladrão? Ixi, que foi tio? Tá muito louco truta? Mano, sabe o que eu queria ser ladrão? Eu queria ser um pernilongo mano Queria ser pernilongo mano? Você tá muito louco? Pra que você quer ser pernilongo mano? Pra sair picando todos os ladrão do mundo mano Nossa, pode crer tio, imagina nós picando todos os ladrão do mundo mano Deixando todos eles cheios de buraco É mano, e aí os outros pernilongo iam chegar em nós e ia perguntar E aí, vocês fazem o que? E o que que nós ia falar mano? Que nós pica E o resto? E o resto é buraco ladrão É Deixa eu parar E o resto é buraco ladrão E o resto é buraco Música 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 Música